E aí, sobreviventes, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos ao Seven Days. E nós estamos aqui para fazer uma missão tier... 3. Vai ser a última tier 3, depois nós vamos passar para a tier 4. Tá, mas e aí? Muitos arrombados. Queria parar para dar oi para vocês aqui, mas pelo jeito o troço... Esse lobo ia me atacar ali também, peraí, um pouco. Ah, e aí, tio? Qual é a história dessa mostradinha aqui? Não vou conseguir fazer minha missão, tio? Mas que sério... Não passou. Não, deu muito certo esse lugar aqui, velho. Dá uma pancada aqui. Matar esses urubucos daqui a pouquinho eles vão me atacar, né, cara? Pô, eles vão lá para trás do prédio e não acertam nunca mais eles. Tchum! Ah, viu como ele sobe na escada? Vocês viram que ele subiu na escada? Acho que esse lobo aqui sobe a escada, gente. Um dia ele apareceu lá em cima da coisa, e vocês viram que ele subiu aqui? Qual foi a impressão minha? Bicho vagabundo, tchum! Subiduzinho de escada danado. Eu queria matar esses urubus, gente. Eu tenho certeza absoluta que eu vou levar um laço lá em cima. Né? Eles vão querer botar em mim depois. Ai, vamos lá. Eu entrei no prédio certo? Ah, eu não vou fazer o que é que eu vou fazer. Mas abre a porta do inferno Gosto assim bem amostradinho Esse urubu desgraçado Quero saber quando eu vou usar meu caceteto Vale a pena Vale a pena O bicho cabeçudo aqui lá me guspindo na boca Acho que engolou meio quilo aquela coisa verde Não, é sério, meio quilo Vamos lá que eu quero fazer duas missões com vocês Hoje, antes da noite, já é 17 horas Então é naquela correria, no sufoco No batidão Só morre, só morre Nem me olha Quando me veja, se atira pro ladinho Eu caio deitado Onde é que vai o retardadinho? Vou pegar a cadeira, não vou pegar nada Tem horas que a gente vai lá e recicla tudo Tem horas que não dá, cara É só pra fazer missão Pra pegar dinheiro Pra passar de level Pra subir, cara E essa missão aqui é grande Eu quero fazer mais uma Onde é que tá o ranhento? Quando vem, quando vem é retinho É uma beleza Não conseguiu? Não conseguiu? Recheadinho, hein? Bolsa amarela Recheadinha Por que eu tô pegando tanto livro da mesma cor aqui? Ah, não tinha consertado essa porcaria que chovia dentro, cara Ou tá lá fora? Não, não tá chovendo aqui dentro, não Acho que tá lá fora, né? Tô louco, meu Tá Um peça do que? Traje do fazendeiro O que eu vou ter que fazer, hein? Vocês sabem que tem a dica Que eu dei a dica esses dias, né, gente? De você De plantar o super milho e ficar rico, né? O cara tem que ter o fraje do fazendeiro pra isso, né? Olha esse aqui, ó Bônus de coleta 40% Como é que o cara vai desbanjar isso aqui, né? Então tem que ter um traje do fazendeiro Se você for Plantar pra caramba, né? Agora se você for plantar um pé de milho Uma vez por ano Aí não adianta, né? Agora se você vai querer ficar rico com o super milho Tem que ter o traje do fazendeiro, né, cara? Senão não vai funcionar direito Funciona, né? Mas Não sei se é aqui Ah, meu Deus do céu Aquele prédio é enorme Né? Aquele prédio de construção ali é terrível Quando você se lembra do quê? Mundo açucar Tô usando Usando esse fuzil aqui Mas tá só pra Só pra dizer assim Ah, eu toco o fuzil, tá? Mas o Bônus só é aqui? O que é que é aqui? Não Será que é só isso, esse prédio? Eu tô confundindo Será que abre bem isso aqui? Pera aí Melhor que a picareta Isso aqui, gente Mais uma duva Lega 5 de quem? No catador, ó Mas o que é isso, tio? Ah! Ai! Não! Não! Vamos ver aqui agora, seus vagabundos, eu quero ver. Rapaz, que tijolaço na cabeça. Vocês estão brincando comigo, né? Vamos parar, vamos parar de fazer espuminha aí ou não, velho? Olha isso, Feral. Ai! Ai! As bandagens estão começando a ficar... Estão começando a ficar ruins as bandagens. Mas eu achei que esse prédio aqui era o que ia para o lado ali, gente. O prédio é construção, não é não. Bloqueei, então. Bloqueei geral, cara. Não é só isso aqui, hein? Nossa, mas como eu apanhei, cara. Não dá mais para entrar... Não, é aqui. Não dá mais para entrar com sangue doce nesses prédios, cara. Cadê o bicho, cara? Eu estou sem parkour ainda. Não, tem que ter alguma coisa aqui dentro. Isso é impossível. Isso é impossível. Cadê o bicho daqui? Não, mas, gente... Essa palhaçada está fazendo pular nesse buraco desgraçado aqui para não... Não é? Nossa, gente. Como eu apanhei daqueles três serão. Está difícil de matar, hein? Ah, mas vocês estão tudo aqui se rebosteando, né? Que horas são? 19? Vamos embora. Vamos lá para começar. Não, sai, tia. A velocidade, não. Não tem carona. Não tem carona. Vai reclamar para a tua mãe que ficou sem perna, vai. Sai daqui. É muita vontade de apanhar e passar nesse lugar aqui, tia. Ah, onde é que está o trigger? Vai para a direita. Por que eu fui iniciar? Isso aqui é uma livraria, tia. Aí, ó. Onde é que está a livraria que foi aquela que eu olhei? Ah, meu. Tinha a direita? Espera aí um pouco. Onde é que eu estou com esses ferros aqui? Não estou com a minha munição ali em cima, velho. Putz, eu não olhei essa livraria aqui. Ai, mas eu queria ir no trader ainda, cara. Ah, vou fazer tudo na corrida. Para mim, sabe? Né? Olha a parte lendária aqui, só para... Ai, mas é que mundo sobe. Eu estou rápido, porque eu uso blocos de velocidade e tudo, né? Será que dá tempo de ir no trader ainda, de entregar a missão? Eu não botei para dar respawn nas livraria, né, gente? Porque eu jogo solo, né? Enquanto você joga no servidor, aí tudo bem, né? Nem todo mundo consegue pegar a livraria. Mas aqui, não pode botar para dar respawn nas coisas, né? O fio está tão quebrado aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Tem uns bichos no teto aqui. A velocidade é mais dano. Ai. Ai. Tá sendo lucrativo isso aqui, hein? Eu me digo que não está sendo lucrativo, que está, gente. Bom, amanhã a gente começa as missões de tier 4, então, tá, né? Vamos ver como é que vai ser. Vamos ver como é que vai ser. Vem para brincar com o radioativozinho, né? Estou violento hoje, eu. Sangue no zóio. Hoje eu estou com sangue no zóio. Um dia o cara vende sangue doce, outro dia a gente vem com sangue no zóio. É tudo ligado ao sangue, sabe? Pois é, o porreto veio no fim, botei ponto Mas tá aí, né, gente A gente usou no começo, mas depois que pegou a 12 Desmoralizou as outras armas, né Ficou alguma coisa aqui Ficou um livro aqui ainda Assim, ó Eu tô com muito dinheiro lá e a gente vai começar a ir nos trades Só pra comprar livro Vamos ler todos os livros Quando a gente lê todos os livros, a gente vai começar Os bônus A gente pega todos os bônus Acaba fazendo as roupas melhores As armas Os veículos, né Eu nem tô olhando o que a gente tá lendo Ó, a chave que atraca a qualidade 2 já Cerca elétrica, ó Que a gente vai precisar pra próxima lua, né Uma hora daqui fora Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá acho que eu caí lá embaixo que tiro, olha que tiro nesse lenhador que crítico, cadê o cachorro não estou, não estou para brincadeira é que eu quero entregar a missão às vezes essa velocidade toda aqui tu consegue fazer várias missões livro, nós estamos bem porque ontem eu limpei a cidade praticamente, toda aquela cidade além de pegar os veículos eu tenho uma caixa já de livro é isso? 21 e 22 dá tempo cadê a moto deu o trailer, pelo amor de Deus para cá não vai dar tempo eu estou imaginando que é para esse lado, mil metros eu estou imaginando que é para esse lado, mil metros mas a minha vida baixa perseguido pelos aerobus pegar a terra destruída não é fácil andar não eu vou ver se vai para uma rua que eu vou até lá agora e essa velocidade dessa moto também 21 e 43 puxa, não vai dar tempo, cara que droga, gente eu queria entregar para pegar o bônus com vocês não vai dar tem que ficar cavando de noite é, mas eu não podia deixar de fazer aquela livraria ali, né, cara amanhã de manhã quando for pegar a tier 4 é, mas eu vou fazer cheiro 4 a manhã É, faltou um minutinho Se eu não me demoro tanto pra matar aqueles bichos Lá embaixo, daria pra ter entregado a missão Eu queria entregar, fazer uma entregar Pegar outra, né? Não deu? Não, assim eu posso mostrar Minha caixa de reciclagem lá Como é que tá Odeio pegar as missões E não mostrar os presentes que eu posso pegar Olha a lua que linda lá Que barato essa lua, hein, gente Olha lá A lua Mais perfeita Das luas que eu vi em todos os jogos Essa aqui do 7-10 Olha aquilo, cara Mas antes do trader atendia até as 11, né? Ai, vamos ver Não No Vanilla ele tá abrindo as 4 só Mas ele atende até as 10 Ele podia atender até as 11, né? Esses lobiscuitos aqui Tem todo dia lobiscuitos aqui, né? Roupas, né, gente? Roupas que a gente anda pegando Que a gente pegou ontem, né? Olha, eu tô com 49 kits de costura 30 desses aqui Fora as roupas aqui Que eu não tô nem reciclando mais, né? Aqui é pro desmanche de veículo Aqui os livros que a gente vai vender, né? Que eu já tenho aberto Que eu falei que tinha vários livros, né? E também essas coisas aqui Que eu não ocupo, né? Tudo isso aqui vai pra venda Aqui não é nada É 74 pila Tudo isso aqui pra venda Eu tenho 29 mil gasolina Que eu peguei Desmontando os carros, né, cara? Isso aqui é muito importante Essa caixa aqui, né? Talvez esse aqui Nós estamos cachudos, gente Tô louco pra fazer um armário Pra essas roupas Ó 33 pecinhas Daquelas ali A luck to Gostaram, gente? Esse foi mais um videozinho De Seven Days to Die Né? E hoje, pra não morrer Eu tive que ir pro lado do prédio E dei sorte, hein? Esse videozinho vai ficando por aqui, gente Até mais, valeu Tchau, queridos